Vocês sabem, quando a musiquinha começar a tocar, tem que dançar. Quebra a bundinha, quebra. Quebra a bundinha, quebra. Quebra a bundinha, quebra, 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 quebra. Quebra a bundinha, quebra. Quebra a bundinha, quebra. Quebra a bundinha, quebra, 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 quebra a bundinha. Meu Deus, tem muito medo. Tenho medo Que você Pra outra Pessoa Quem tem medo É porque talvez Não esteja dando conta Cale a boca Cale você Que começou Tá passando perfume pra academia porque Você vai ficar fedendo Porque o povo vem e me abraça E eu gosto de ficar cheiroso O povo não tem que abraçar você não Você é casado, tem um maridão Mas o abraço não arranca pedaço Alguns arranca muito mais E eu já usei pele bonita pra ir malhar Eita, sempre apagando meu stories Mesmo sendo meu marido E tá com umas coxões gostosas E olha que eu tô sem malhar Você sabe que eu só tô com você por causa disso Eu também só tô com você por causa de uma coisa A minha inteligência A sua inteligência Passa com isso Deixa de ser vulga Eu tô indo mais Quebra a bundinha Quebra Quebra a bundinha Quebra, quebra, quebra Quebra a bundinha Quebra Quebra a bundinha Quebra, quebra, quebra Quebra a bundinha Quebra A vida dele é querer ser a baixinha gostosa. Ele não entende que ele não é. Você não fala. Vamos malhar? Bora malhar, pequeno. Bora malhar? Nada, meu irmão. Malhar pra quê? Você é pra esse novo treino, por acaso? Vou dançar. E eu que tenho uma amiga que empina... Que empina tanto, cozinha o seco dela, que ela só anda assim, olha. Ó, ela tá sempre assim, deixa quieto. O povo vai saber. Menina, não. Ela anda assim, hein? Parece que é o bichinho que faz café. Fica um cruzinho assim. Tchau, seu Ligui, viu? Cuidado na vida. Quebra a bundinha! Quebra a bundinha! Assim, falando isso, não quero você muito perto de você. Como é que você aguenta a Maria do Salão, hein? E filmando. Meu Deus, como ela é chata. Meu Deus, meu Ligui. Gosto dela, mas gente, o melhor filme... Ele é meu conteúdo! E a Fê da Peste, que acha que você é um objeto, mas ela fala... Ela não entendeu como fazer ainda stories. Mas tava dando uma dica pra ela ontem. Não, não dê não, porque aí se você deixar ela boa, já era. Não terá mais privacidade na academia. Gustavo também é outro, viu? Gustavo adora pedir foto, detesto ele. Não, pode ter de boa, hein? Eu não gosto muito dele, não. Eu gosto dele porque a gente quer dançar, né? Minha energia não bate com a dele. Por quê? Não sei. Sério? Juro. Nunca fui meu amigo ali. E a Cine Penetra. A Nina que levava. Tô falando sério, vou mentir. Eu gostava da Roberta, que anda com ele. Que, inclusive, eu cheguei pra ela e disse assim... Garota, você deve voltar a ser loira. Porque ela deu uma apagada quando ela ficou morrendo. Você recebeu? A Roberta? É, 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 é. Disse aí. É uma Roberta feitosa, né? É. Ela, de, de loira, ela ficava mais bonita. Outra coisa, eu acho que tem ciúme do Cuchafo, que ele dança comigo e do meu lado. Não, não tenho ciúme dele, não. Não, não tenho, não. Preto, mas eu não... Eu não da vida, eu fico dançando do lado dele, por favor. Oh, venha cá. Mas não sei. Ele sabe dançar. Problema dele. Eu gosto de dançar com quem gosta de dançar. Ah, ele não se atreve, ouviu? Pode ficar perto de quem dança. Eu sei. E pra mim, se o Fabinho chegar, eu tô mal humorada, viu, professor? O Fabinho. Senta aí, eu vou conversar com quem é o Fabinho. Muito por isso. Ei, deixa eu dizer... E por que ele... Parece que a gente é um professor. Mas eu vou dizer a duas que demita a ele. Não, rapaz, ele precisa. É, né? Eu já vi se o Fabinho, porque ele tem que entender que... Não, a ordem da bunda, não sabe? 35 pessoas. Por que você vai? Aí ele fica... Aí ele fica se achando agora, por que? Ah, porque a gente... Tá pedindo a música lá. Então, eu faço o seguinte. Deixe de ir. Deixe só ele, pra que você veja a hora dele sair de 35 pra duas pessoas. E ele chega, tipo assim, Fabinho, como é que tá o humor? Vou ver como é que tá o humor dele hoje. É. Mande pra mim. Diga dois climação da festa dele. E me diga uma coisa. E o Douglas, tá simpático? Eu mal vejo ele. Ah, foi mal. Eu não tô na academia. Eu mal vejo ele na academia. Mas a academia tá bombando, graças a Deus. A academia tá bombando, né? Mas ele merece. Ele é do bem, aquele menino. Acordo. Ele só não sorri, né? Eu nunca vi os dentes dele. Do dono da academia. Acho que eu sou mal. Louca. Não, eu só vou treinar quando eu tô te memorando em São Paulo. Sabe por quê? Porque eu vou pegar um personal lá. E vou no médico. Eu vou fazer um reality show da minha vida lá. Eu também vou fazer isso lá. Mas já começando aqui, é mais fácil. Aqui eu tô de férias. Aqui eu não posso não. Vá. Você que deu uma engordadinha. É por isso que você tá indo. Você vai correr, né? É. Beijo. Até já, já. Não, não, não. Não vou cantar agora, não. Só pode quando eu cantar. Não, 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 não. Gente, eu filmo os outros, mas detesto ser filmado. Vocês acreditam? Eu faço cara feia quando precisam ir me filmar. Gosto, não. Ó. Uma foto não tem problema. Me filmou, não gosto. Vai entender, né? Você já acha o egoísmo isso? Acha, né? Vai fazer o quê? Eu nasci assim, vou morrer assim. Seria sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Melhor mostrar o que eu sou. Andréa. Andréa tá aí? Andréa tá aí? Já foi. Já foi. Andréa. 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 E preto queria dizer uma coisa a você. Eu vou dar os cachorros, viu? Vá, que tem a Cléber. Oxe. Vizinho quer. Deus me ignorar. Sopa, de novo. Diga, vizinho, que eu tenho algumas pessoas pra dar. Os cachorros, nunca. Passado. Nunca sente nas indiretas. Você cruzou os braços dele, foi? Uhum. Olha. Começou a pouco distância. Você não tava viajando? Oi? Você não tava viajando? Ela comprou as misturas. Aqui tem preto ou salsão, mas aprendeu a época. Qual? Pudim. Ai, sempre tem pudim. Eu achei Andréa bem cabisbaixo, preto. Tem uma coisa que acontece. Achei. Não sei se é uma impressão minha. Não tem nada com a gente, não. Porque eu parei de bater nela faz tempo. Tô comendo comidinhas saudáveis. Ai, não suporto comidinhas saudáveis. Oxe, peraí. Ah, nem me falo, já me irrita. Ih, perdi minha noite. Quando vem assim, comidinha saudável, tem vontade de dar um papo assim. Rapaz. Ah, pelo amor de Deus. A ameixa é bom pra cagar, ó. Comendo o quê? Comidinha saudável. Ih, que irritante. Deus me livre. A ameixa é uma ameixa. Ih, é? Hum? O que foi? Ah? O que foi? O que eu disse? Você deve fazer com o que? Um burrinho, um pouquinho. E eu detesto a ameixa. Tô louco. Se eu sonhar que o senhor tá dançando perto de Gustavo, eu vou lá quebrar a cara dele, viu? É. Tô observando. É meu amigo. Dança perto das veias. As veias não sabem dançar. Mas dança perto delas. As veias eu confio todas. Já ia embora e ele me trouxe pra dançar, ó. Como eu não sei, agora é o Brasil. Eu não sei, agora é o Brasil. Eu não sei, agora é o Brasil.